Único 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 Classificar 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 Significativo 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 Fé 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 Suburiado 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 Corredor 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 Em geral Corredor 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 Falta 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 Nativo 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 Único Único Classificar Classificar Significativo Significativo Fé Suburiar Suburiar Corredor Corredor Em geral Em geral Gravidade Gravidade Falta Falta Nativo 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 Terra 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 cobertura 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 Esboço Esboço, Projeto Desenvolve A Filosofia Imediato 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 Persistir Persistir Antiguidade 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 Destrutivo 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 Devernaio 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 Terra Terra Cobertura Cobertura Esboço, Projeto Desenvolve 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia Imediato 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 Persistir Persistir Antiguidade 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 Destrutivo 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 Devernaio Devernaio Descobrir 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 Raramente 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 Passado 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 Pagão 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 Difundido 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 Distinguir 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 Proveja 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 Igual 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 Notório 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 Triunfum 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 Descobrir Descobrir Raramente 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 Passado 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 Pergão Pergão Difundido 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 Distinguir 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 Proveja 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 Igual Igual Notório Notório Triunfo Triunfo Cometer 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 Herói 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 Recusar 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 Universidade 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 Limite 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 Experimentar 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 Defeito 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 Fama 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 Confiável 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 Estada 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 Cometer Cometer Herói Herói Recusar 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 Universidade Universidade Limite Limite Experimentar 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 Defeito Defeito Fama Fama Confiável 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 Estada 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 Dobra 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 Escrutínio 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 Compra 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 Secretário 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 Porque Escrutínio Venezuela Su Elizabeth Occны El Enough Is Hum 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 Maioria. Utilizar. 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 Distância. 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 Dramaturgo. 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 Cooperação. 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 Dobra. Dobra. Escrutínio. Escrutínio. Compra. Compra. Secretário. Secretário. Piorar. Piorar. Maioria. Maioria. Utilizar. Utilizar. Distância. Distância. Dramaturgo. Dramaturgo. Cooperação. Cooperação. Emergência. Emergência 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 Eleição 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 Ditador 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 Calendário 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 Alma Adversidade 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 Idêntico 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 Recuperar 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 Drenar 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 Argumento 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 Emergência Emergência Eleição Eleição Ditador Ditador Calendário Calendário Alma Alma Adversidade Adversidade Idêntico Idêntico Recuperar Recuperar Drenar Drenar Argumento Argumento Pecote 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 Aplauso 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 Absoluto 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 Trégua 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 Restringir 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 Vívida 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 Analisar 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 Importam 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 Embaraçar 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 Pacote Pacote Aplauso Aplauso Enigma Enigma Absoluto Trégua Trégua Restringir Restringir Vívidum Vívidum Analisar Analisar Importam Importam Embaraçar Embaraçar Arrogante 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 Nomear 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 Aviação 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 Repouso 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 Trono 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 Finança 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 Pesquisa 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 Puro 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 Germe 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 Esticam 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 Arrogante Arrogante Nomear Nomear Aviação Aviação Repouso Repouso Finança Finança Pesquisa Pesquisa Puro Puro Germe 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 Esticam Esticam Vítima 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 Isaitu 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 Sofra 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 Dominar 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 Vajular 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 RESTAURAR DEFINIÇÃO CONTO UMA MENTIRA ANSIOSO 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 IMPRESSÃO 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 VÍTIMA EFEITO EFEITO SOFRA SOFRA DOMINAR DOMINAR VAJULAR 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 RESTAURAR RESTAURAR DEFINIÇÃO 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 CONTO UMA MENTIRA CONTO UMA MENTIRA ANSIOSO ANSIOSO IMPRESSÃO 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 CONSTRUTIVO 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 DURÁVEL 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 TENTATIVAS 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Viciado 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 Característica 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 Generoso 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 Vago 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 Intrincado 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 Falha 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 Construtivo Construtivo Durável Durável Tentativas 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 O comunismo O comunismo O comunismo Viciado Viciado Característico 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 Do comunismo Principalmente �� Потом Ele Mandrinha Intrincado Conquistar 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 Experiência 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 Idiota 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 Mérito 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 Apropriado 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 Perságio 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 Aristocracia 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 Entreter 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 Gnome 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 Cospicu 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 Conquistar Conquistar Experiência Experiência Idiota Idiota Mérito Mérito Apropriado Apropriado Perságio Perságio Aristocracia Aristocracia Entreter Entreter Gnome 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 Cospicuo, prejuízo, 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 curva, curva, curva. Curva, garantia, 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 exigir, exigir. Contato, 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 contato. Componente, 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 componente. Florecer, 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 órgão, órgão, órgão. Necessário. 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 Verificar. 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 Prejuízo. Prejuízo. Curva. Curva. Garantia. 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 Exigir. Exigir. Contato. 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 Componente. Componente. Florecer. Florecer. Órgão. Órgão. Necessário. Necessário. Verificar. Verificar. Conceito. 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 Riqueza. 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 Tesouro. 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 Encantar 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 Derivar 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 Deficiente 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 Plena 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 Pena Vergonha 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 Arquitetura 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 Percer 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 Conceito Conceito Riqueza 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 Tesouro Tesouro Encantar Encantar Derivar 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 Deficiente 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 Pena 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 Vergonha 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 Justo Routina 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 Stereo 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 Delights 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 Veia 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 Perturbar 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 Gerar 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 Contra 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 Elemento Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Justo Justo Rotina Rotina Estéril Estéril Deleite Deleite Veia Veia Perturbar Perturbar Jurar Jurar Contra Contra Elemento Elemento Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Fluido 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 Barganha 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 Salar Falar 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 Raro 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 Ataque 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 Compreender-se Compreender-se Compreender 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 Sultrar 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 Conversação 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 Orador 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 Equipar 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 Fluido Fluido Barganha Barganha Falar Falar Raro Raro Ataque Ataque Compreender Compreender Sultrar 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 Conversação Conversação Orador Orador Equipar 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 Largo 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 Doutrina Nacionalidade Nacionalidade Atenção Opor 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 Ministro Ministro Opor 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 Largo Doutrina Doutrina Nacionalidade 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 Atenção 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 Opor 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 Precisa superar, superar, pular, 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 transgressão. Transgressão Despertar Despertar Atributo Proteger 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 Renderizar 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 Difuso 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 Alegre 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 Absurdo Absurdo Dominio 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 Transição Transgressão Transgressão Despertar Despertar At firsthand At sculpture At articulo Exposho Proteger Renderizar Renderizar Difuso Difuso Alegre Alegre Absurdo Absurdo Domínio Domínio Sintoma 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 Siena 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 Inclinar 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 Metade 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 Sermão 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 cumprimento 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 em vez de em vez de em vez de em vez de reciclar 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 transbordar 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 sintoma sintoma cena cena inclinar inclinar ameaça ameaça metade metade sermão sermão cumprimento 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 em vez de em vez de em vez de reciclar 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 transbordar 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 vidro 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 satélite 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 barómetro 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 categoria 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 Missão 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 Dificuldade 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Acalmares 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 Armamento 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 Violência 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 Vidro Vidro Satellite Satellite Barómetro Barómetro Categoria Categoria Missão Missão Dificuldade 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 Milhares de Milhares de Acalmares Acalmares Armamento 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 Violência Violência Gripe Gripe Grip Grip Colar 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 Enganar 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 Cuspir-se 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 Adolescência 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 Harmonia 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 Harmonia. Entrevista. 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 Renda. 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 Instituição. 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 Fogo. 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 Gripe. Gripe. Colar. Colar. Enganar. Enganar. Cuspir. Cuspir. Adolescência. Adolescência. Harmonia. Harmonia. Entrevista. Entrevista. Renda. Renda. Instituição. 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 Fogo. Fogo. Fantasma. 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 Estado. 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 Intragir. 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 Brilhante. 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 Investir. 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 Inseto. 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 Aluguel. 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 Bilhão. 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 Significar. 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 Empurrar. 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 Fantasma. Fantasma. Estado. Estado. Estadu. Intragir. Intragir. Brilhante. Brilhante. Investir. Investir. Inseto. Inseto. Aluguel. Aluguel. Bilhão. Bilhão. Significar. Significar. Empurrar. Empurrar. Traço. 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 Negligência. 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 Negligência Participar 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 Humanidade 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 Fiume 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 Modificar 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 Enganação 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 Distrito 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 Contemplar 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 Sica 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 Traço Traço Negligência Negligência Participar Participar Humanidade Humanidade Filme Filme Modificar Modificar Enganação Enganação Distrito Distrito Contemplar Contemplar Sica Sica Manter 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 Imposto 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 Escultura 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 Consultar 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 Incapacidade 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 Carpinteiro 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 deserto 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 bruto 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 proposta 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 dever viver 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 manter manter imposto imposto escultura escultura consultar incapacidade incapacidade carpinteiro carpinteiro deserto 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 bruto 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 proposta 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 dever 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 durante 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 Durante, estrutura, 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 substituir. Substituir, 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 cultar, 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 cultar. Sem, 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 descer. Descer, descer. Descer, descer. Preferível. 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 Complicado. 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 Reino. Reino 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 Retorna 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 Durante Durante Estrutura Estrutura Substituir Substituir Coltar Coltar Sem Sem Descer Descer Preferível Preferível Complicado Complicado Reino Reino Retorna Retorna Excelente 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 Desaparecer 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 Grávida 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 Velório Vlório Velório Velório Lidar com Lidar com Lidar com lidar com infantil 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 abrigo 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 memória 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 hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia abandonar 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 excelente excelente desaparecer desaparecer grávida grávida velório velório lidar com lidar com lidar com infantil infantil abrigo 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 ABANDONAR ESTRANHO 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 MÉDIO 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 ACIDENTE 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 CUVRADIA 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 ACHO ACIDENTE ACHO ACIDENTE ACIDENTE EMBARCOUR 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 EMBARCAR EMBARCAR Descanso Ilustrar 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 Testemunho 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 Agricultura 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 Estranho Estranho Médio Médio Acidente Acidente Codradia Codradia Acho Acho Embarcar Embarcar Descanso Descanso Ilustrar Ilustrar Testemunho Testemunho Agricultura Agricultura Perspectar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Temporada 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 Estátua 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 Subtrair 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 Camada 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 Expedição 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 De uma vez de uma vez de uma vez de uma vez operação 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 cronograma 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 prospectar prospectar atrasar para temporada 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 estátua subtrair 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 camada camada expedição 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 de uma vez de uma vez operação operação cronograma 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 análise 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 Reunir. 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 Luta. 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 Intentar. 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 Parece. 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 Fatores. 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 Pessoa. Pessoa 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 Confiança 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 Ostentar 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só. Análise. Análise. Reunir. Reunir. Luta. Luta. Intentar. Intentar. Parece. Parece. Fator. Fator. Pessoa. Pessoa. Confiança. Confiança. Ostentar. Ostentar. De uma vez só. De uma vez só. Maravilhoso. 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 Tevicar. 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 Dedicar Pavor 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 Combinar 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 Apertar 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 Dialect 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 Incoir 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 Hospitalidade 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 Soborno 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 Desemprego 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 Maravilhoso 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 Dedicar Dedicar Pavor Pavor Combinar 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 Apertar 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 Dialecto Dialecto Incoe 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 Incoeir 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 SITUAÇÃO VALIOSO TRANSIÇÃO 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 PERMIÇÃO Permissão 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 Escalar 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 Detalhe 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 Estrangeiro-me 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 Acompanhar 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 Ênfase Ênfase Fascinar 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 Situação Situação Valioso Valioso Transição Transição Permissão Permissão Escolar Escolar Detalhe Detalhe Estrangeiro Estrangeiro Acompanhar 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 Ênfase Ênfase Fascinar Fascinar Acesso Revolta 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 Travessura 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 Luto 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 Fábrica 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 Informar-se Informar 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 Consequência 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 Todo 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 Peçaporte 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 Acesso 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 Revolta 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 Luto Luto lotsa Luto e No transporte luto 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 Consequência Todo Todo Gesto Gesto Passaporte Passaporte Tremer 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 Segundo 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 Consolo 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 Fundida Picante 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 Frente 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 Sentido 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 Esplêndido 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 Predizer 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 Sonolento 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 Tremer Tremer Segundo Segundo Consolo Consolo Fundida Fundida Picante Picante Frente Frente Sentido Sentido Esplêndido 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 Predizer Predizer Sonolento Sonolento Lamento 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 Adiante 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 Limora 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 Conveniência 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 Testemunha 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 Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Fiel 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 Simbolo 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 Placa 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 Nervoso 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 lamento lamento adiante adiante limora limora conveniência conveniência testemunha testemunha certificar-se de pequê certificar-se de pequê fiel fiel símbolo 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 placa placa nervoso nervoso implicar 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 prever 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 afetar 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 selecionar 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 enfrentar 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 infância 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 Contagem 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 Esforço 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 Ponto 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 Implicar Implicar Prever Prever Afetar Afetar Selecionar Selecionar Excepcional Excepcional Enfrentar Enfrentar Infância 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 Contagem Contagem Esforço Esforço Ponto 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 Semblante 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 Resposta 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 Estimativa 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 Cercar 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 Mudança 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 Importar 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 Crueldade 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 Proibir 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 Depressivo 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 Lógica 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 Semblante 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 Resposta Resposta Estimativa 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 Cerca Cerca Cercar ACK CERCAR 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 Cadência CERCAR Crueldade Crueldade Proibir Proibir Depressivo Depressivo Lógica Lógica Casamento 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 Melhorar 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 Plástico 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 Combustível 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 Benefício 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Típica 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 Instalação 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 Escassez 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 Aceita 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 Casamento Casamento Melhorar Melhorar Plástico Plástico Combustível Combustível Benefício Benefício A floresta Floresta Típica 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 Instalação Instalação Escassez 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 Aceita Aceita Deslizar 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 Metrópole 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 Valor 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 escravidão 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 patente 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 exótico 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 independente 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 anexar 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 assentimento 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 E pode-se deslizar, deslizar, metrópolo, metrópolo, valor, valor. Escravidão, escravidão, patente, patente, exótico, exótico, independente. Anexar, assentimento. Assentimento. Hipótese. Hipótese. Poucos. 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 Imamuriá. 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 Gruceiro. 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 Completo. Extinguir. 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 Fundição. 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 Mistura 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 Equador 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 Folhagem 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 Aconselhar 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 Poucos Poucos Imamorial Imamorial Grosseiro Completo Completo Extinguir Extinguir Fundição Fundição Mistura Equador Equador Folhagem Folhagem Aconselhar 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 Assumir 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 Transparente 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 Leolar Violar 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 Coragem 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 Examinar 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 Fornecem 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 Epidemia 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 Conhecimento 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 Trimestre 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 Atmosfera 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 Assumir Assumir Transparente Transparente Violar 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 Coragem 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 Examinar Examinar Fornecem 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 Epidemia Epidemia Conhecimento Conhecimento Trimestre 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 Atmosfera 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 Propriedade 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 Procurar 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 Preparar 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 Desespero 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 Com licença Com licença Com licença Indicar 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 Dente 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 Curar 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 Prejudicial 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 Sério 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 Propriedade Propriedade Procurar 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 Preparar 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 Desespero 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 Com licença Com licença Indicar 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 Prejudicial Série Série Reputação 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 Versículo 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 Recompensa 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 Traição 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 Território Concurso 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 Ofender 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 Frequentemente 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 Suspender 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 Catástrofe 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 Reputação Reputação Versículo Versículo Recompensa Recompensa Traição Traição Território Território Concurso Concurso Ofender Ofender Frequentemente Frequentemente Suspender Suspender Catástrofe Catástrofe Culpa 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 Pontual 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 Repreender 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 Oceano 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 Imaginário 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 Colónia 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 Privar Distribuir-se Distribuir-se Previsão 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 Imaginação 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 Culpa Culpa Pontual Pontual Repreender Repreender Oceano Oceano Imaginário Imaginário Colónia Colónia Privar 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 Distribuir-se Distribuir-se Previsão Previsão Imaginação Imaginação Em breve Em breve Em breve Em breve Prata 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Reprovação 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 Recurso 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 Acelerar 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 Acense 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 Alcance Vingança 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 Assistente 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 Positivo 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 Em breve Em breve Prata Prata Com certeza Com certeza Reprovação Reprovação Recurso Recurso Acelerar Acelerar Alcance Alcance Vingança Vingança Assistente 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 Positivo Positivo Afiado 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 Portão 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 Casamento 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 Melancólico Melancólico Fonte 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 Aprovar 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 Anunciar 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 Documento 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 Custo 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 Anunciar Custo Comunidade 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 Portão Casamento Casamento Melancólico Melancólico Fonte Fonte Aprovar Aprovar Anunciar Anunciar Documento Documento Custo Custo Comunidade Comunidade Interromper 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 Joia 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 Perspetiva 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 Vantagem 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 Dispositivo 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 República 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 Afinalmente 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 Política 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 Rezo 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 Presente 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 Interromper Interromper Joia Joia Perspetiva Perspetiva Vantagem Vantagem Dispositivo Dispositivo República República Finalmente Finalmente Política Política Rezo 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 Presente 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 Discussão 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 Divestação Devastação 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 Aplique 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 Responder 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 Pessuir 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 Diplomacia 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 Fritar 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 Fulscópio 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 Identificação 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 Atrai 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 Discussão 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 Devastação Devastação Aplique Aplique Responder 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 Fritar. Telescópio. Telescópio. Identificação. Identificação. Atrai. Atrai. Almirante. 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 Aumentar. 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 Nutriz. 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 Gênero. 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 Misericórdia. 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 Ganhar. 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 Química. 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 Imitação. 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 Máxima. 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 Inspirar. 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 Almirante. Almirante. Aumentar. Aumentar. Nutrir. Nutrir. Gênero. Gênero. Misericórdia. Misericórdia. Ganhar. Ganhar. Química. Química. Imitação. Imitação. Máxima. Máxima. Inspirar. Inspirar. Calcular. 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 Estável. 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 Traduzir. 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 Expandir. 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 Adlicado. Adlicado. Delicado Delicado Ponte 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 Casar 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 Lançamento 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 Ligação 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 Avarento 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 Calcular Calcular Estável 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 Traduzir Traduzir Expandir 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 Delicado Delicado Ponte 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 Casar 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 Lançamento Lançamento Ligação 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 Avarento 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 Ocorrer 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 Informação 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 Tintura 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 Auxiliado 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 Contribuir-se 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 Eficiência 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 Predaria 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 Isolar 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 Supremo 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 Descendência 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 Ocorrer Ocorrer Informação Informação Tintura Tintura Auxiliar Auxiliar Contribuir Contribuir Eficiência Eficiência Predaria 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 Isolar 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 Supremo Supremo Descendência 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 Física 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 Amor 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 dobrado 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 pissageiro 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 trair 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 capacidade 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 extremo 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 estágio 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 lixo 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 comportes 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 física 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 amor 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 dobrado 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 passageiro passageiro trair 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 capacidade 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 extremo 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 estágio 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 lixo 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 comportes 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 compensar 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 lembrar 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 Resultado 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 Dieta 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 Declaração 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 Algrás 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 Geometria 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 Autor 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 Alfabetizado 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 Trabalho Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Compensar Compensar Lembrar Lembrar Resultado Resultado Dieta Dieta Declaração Declaração Alegrar Alegrar Geometria Geometria Autor Autor Alfabetizado Alfabetizado Trabalho Punoso Trabalho Punoso Saída 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 Destruir-se 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 Pedestre 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 Dura 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 Assimilar 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 Económico 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 Tumlu 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 Phenomen 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 Aproveitar 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 Recorrer 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 Saída Saída Destruir Destruir Pedestre Pedestre Dura Dura Assimilar Assimilar Económico Económico Tumlu Tumlu Phenomen Phenomen Aproveitar Aproveitar Recorrer 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 Sinceridade 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 Tropeçar 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 Aperto 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 Ativo Prisão 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 Alarme 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 Permitires 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 Pecado 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 Torção 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 Fresco 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 Sinceridade Tropeçar Sinceridade Tropeçar 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 Aperto 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 Prisão 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 Alarme 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 Permitires 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 Straßen Pecado Principalmente 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 Satisfazer 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 Estes 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 Salário 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 Defesa 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 Útil 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 Conta 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 Danificar 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 Evita 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 Utilitário 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 Principalmente Principalmente Satisfazer Satisfazer Éstese Éstese Salário Salário Defesa Defesa Útil Útil Conta Danificar Danificar Evita Evita Utilitário 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 Quassar 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 pulso 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 continente 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 degrau 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 desculpa 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 sistema 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 senhor 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 contar com contar com contar com contar com adquiri 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 dívida 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 passar pulso pulso continente 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 Sistema Senior Senior Contar com Contar com Adquirir Adquirir Dívida Indispensável 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 Perdão 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 Doação 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 Assombrar 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 Conservador 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Queixa 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 Alívio 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 Adoração 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 Suicídio 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 Indispensável Indispensável Perdão Perdão Doação Doação Assombrar Assombrar Conservador 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 Fui citar Fui citar Queixa Queixa Alívio 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 Adoração 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 Suicídio Suicídio Armazenamento 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 Altura Popularidade 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 Repetir 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 Galeria 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 Obra-prima 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 Pobreza 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 Disfarce 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 Tragédia 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 Quantidade 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 Armazenamento Armazenamento Altura Altura Popularidade Popularidade Repetir Repetir Galeria Galeria Obra-prima Obra-prima Pobreza Pobreza Disfarce 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 Tragédia 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 Quantidade Quantidade Anarquia Energia 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 Guerra 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 estufa, 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 é bono, é bono, é bono. Explicar. 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 Final. 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 Orgulhoso. 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 Reforçar. 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 Mastigar. 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 Poluição. 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 Anarquia. Anarquia. Guerra. Guerra. Estufa. 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 É bono. É bono. Explicar. 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 Final. Final. Orgulhoso. Orgulhoso. Reforço. Reforçar. 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 Mastigar. Mastigar. Poluição. Poluição. Pedido. Pedido 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 Piedade 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 Carne 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 Eumentar 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 Compartilhar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Embarcação 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 Avisão 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 Resumir 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 Rigoroso 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 Pedido Pedido Piedade Piedade Carne Carne Elementar 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 Compartilhar 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 Embarcação Embarcação Adição Avisão Avisão Resumir Resumir Rigor Rigoroso 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 Campeão 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 Servir 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 Indignação 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 Façam plano. Façam plano. Generalização. 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 Incurável. 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 Seguro. 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 Pista. 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 Conclusão. 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 Campeão. 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 Servir. Servir. Indignação. Indignação. Suave. 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 Façam plano. Façam plano. Generalização. Generalização. Incurável. 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 Seguro. Seguro. Pista. Pista. Conclusão. Conclusão. Incidente. 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 Compaixão. 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 Recomendar. 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 Chalé. 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 Derramar. 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 Limpar. 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 Passatempo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo, comunicar, 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 comunicar. Próprio, 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 incidente, incidente. COMPAIXÃO Recomendar, recomendar, chalé, chalé. Derramar, derramar. Limpar, limpar. Passatempo, passatempo. Assim sendo, assim sendo. Comunicar, comunicar, comunicar. Próprio, próprio, próprio. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Sátira. 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 Explorar. 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 Física Refúgio 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 Eutronicum 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 Grav 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 Grave Penetrar 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 Durido 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 Exercício 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 Que vale a pena Que vale a pena Sátira Sátira Explorar 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 Física Física Refúgio Refúgio Eutronicum 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 Durido Exercício Exercício Ajustar 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 Contenda 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 Correspondir 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 Corresponder Serviço 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 Relacionar 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 Enfeite 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 Fardo 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 Ficção 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 Revista 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 Certo 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 Ajustar Ajustar Contenda Contenda Corresponder Corresponder Serviço Relacionar Relacionar Enfeite Enfeite Fardo Fardo Ficção Ficção Revista Revista Certo Certo Pó Po 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 Tumômetru Termômetro 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 Obstinado 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 Herdar-se Herdar-se Herdar 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 Profundo 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 Vácuo 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 Satisfação Satisfação Avançar 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 Mercadoria 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 Sobre 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 Pó Pó Termômetro Termômetro Obestinado Obestinado Herdar Herdar Profundo Profundo Vácuo Satisfação Satisfação Avançar Avançar Mercadoria 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 Sobre Sobre Digestão 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 Chão 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 Discurso 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 Especialmente Lixo Calão 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 Denso Denso Contar Dúvida 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 Conformidade 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 Digestão Digestão Chão Chão Discurso Discurso Especialmente 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 Lixo Lixo Calão Calão DENSO ADAPTAR ADAPTAR DÚVIDA DÚVIDA CONFORMIDADE CONFORMIDADE CONVENCER 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 A FALÁCIA A FALÁCIA A FALÁCIA A FALÁCIA ENTREGAR 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 O PONENTE O PONENTE O PONENTE O PONENTE CONSTITUIÇÃO 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 PROCRIAR 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 VENTO 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 GRATIDÃO 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 PECIENTE 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 CONTER 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 CONVENCER 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 A FALÁCIA A FALÁCIA ENTREGAR 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 O PONENTE O PONENTE O PONENTE CONSTITUIÇÃO CONSTITUIÇÃO PROCRIAR 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 VENTO 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 GRATIDÃO 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 PECIENTE 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 CONTER 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA TORCER 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 IGNORÂNCIA 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 Superfície Acessível 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 Levantar 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 Cancelar 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 Enviar 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 Cibonete 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 Menção 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 Fumaça Fumaça Torcer Torcer Ignorância Ignorância Superfície Superfície Acessível 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 Levantar Levantar Cancelar 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 Enviar Enviar Cibonete Cibonete Menção 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 Grato, 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 som, som, som. Costumeiro, 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 costumeiro. Tom 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 Cortante 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 Intenso 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 Promover 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 Comparar 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 Científico 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 Envergonhavam 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 Grato 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 Som 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 Costumeiro 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 Tor Tor Portanto 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 Intenso Intenso Promover 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 Comparar Comparar Therese Envergonhado. Reação. 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 Popa. 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 Miniatura. 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 Soldado. 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 Pressão. 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 Parlamento. 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 Publicar. Publicar. Colicar Colicar Textil 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 Navegação 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 Facilmente 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 Reação Reação Popa Popa Miniatura Miniatura Soldado Soldado Pressão Pressão Parlamento Parlamento Publicar Publicar Textil 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 Navegação 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 Facilmente Facilmente Agarrar 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 Imperativo 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 Especializado 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 Ansear. 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 Microscópio. 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 Paz. 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 Empreendimento. 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 Chorar. 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 Nervo. 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 Disciplina. 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 Agarrar. Agarrar. Imperativo. Imperativo. Especializar. Especializar. Ansear. Ansear. Microscópio. Microscópio. Paz. Paz. Empreendimento. Empreendimento. Chorar. Chorar. Nervo. Nervo. Disciplina. Disciplina. Comum. 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 Credo. 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 Abstrato. 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 Luva. 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 Concreto. 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 Identidade. Identidad. 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 Panorama. 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 definhar 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 verso 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 registro 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 comum comum credo credo abstrato abstrato luva luva concreto 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 identidade identidade panorama panorama definhar 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 verso verso registro 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 esconder 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 guanancia ganancia ganancia cost william Guamância 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 Bagutela 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 Coveniente 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 Determinar 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 Capacete 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 Estádio 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 Encarnar 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 Esvaziar 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 Providenciar 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 Esconder Esconder Ganância Ganância Bagatela Bagatela Conveniente Conveniente Determinar Determinar Capacete Capacete Estádio Estádio Encarnar 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 Esvaziar Esvaziar Providenciar 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 Desconcertar Desconcertar Tendência 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 Criança 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 Circular 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 decepcionar 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 se aposentar se aposentar se aposentar Se aposentar Expansão 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 Flutuador 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 Conformares 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 Desilusão 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 Desconcertar Desconcertar Tendência 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 Criança Criança Circular Circular Decepcionar 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Expansão 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 Flutuador 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 Conformares 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 Desilusão 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 Sul 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 Esquecimento 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 Laço 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 Madeira 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 Subir 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 Admiração 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 Campanha 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 Distinto 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 Total 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 Exatamente 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 Sul Sul Esquecimento Esquecimento Laço Laço Madeira Madeira Subir Subir Admiração Admiração Campanha Campanha Distinto Distinto Total Total Exatamente Exatamente Privado 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 Confundir 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 Negativo 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 Consciente 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 De Várias De Várias De várias De várias União 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 Apreciar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção consumir 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 fato 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 privado privado confundir confundir negativo negativo consciente consciente de várias de várias união união apreciar apreciar ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção consumir 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 foto foto tensão 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 TENÇÃO PRENDER ASPETO ASPETO DESTINO DESORDEM 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 Desordem, desordem, declínio, 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 declínio. Tont, 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 cerimónia, cerimónia, cerimónia. Tratar, 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 tratar. Gileira, 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 tensão, tensão. Prender, prender. Aspeto, aspeto. Destino, destino. Desordem, desordem. Declínio, 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 tont, tont, cerimónia, cerimónia. Tratar, tratar, tratar. Gileira, gileira. Aniversário. 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 Proseguir. 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 Condição. Condição 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 Reineve 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 Congelar 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 Colhaita 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 Frosch 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 Subúrbio 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 Vegetal 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 Inspiração 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 Aniversário Aniversário Proseguir Proseguir Condição Condição Reineve Reineve Congelar 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 Vegetal Vegetal Inspiração Inspiração Descrever 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 Febre 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 Ganho 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 Significado 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 Farinha 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 Contrastes Verreira 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 Impulso 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 Problema 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 Órbita 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 Descrever Descrever Febre Febre Ganho Ganho Significado 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 Farinha Farinha Contrastes Contrastes Lei Guerreira Verreira Tea acess Revolução Exploço Impulso Incburst Price W problema É problema Órbita Órbita Expor 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 Rapidamente Rapidamente Tumulto 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 Manuscrito 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 Simbolizar 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 Elegia 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 Edutivo 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 Economia Interpretar 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 Herança 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 Expor Expor Rapidamente Rapidamente Tumulto Tumulto Manuscrito Manuscrito Simbolizar Simbolizar Elegia Elegia Adoptivo Adoptivo Economia Economia Interpretar Interpretar Herança Herança Colocar 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Exposição 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 Realização 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 Descuraça Abandono Miséria 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 Caridade 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 Sugerir 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 Fundação 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 Colocar 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 Relação sexual Relação sexual Exposição 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 Realização Realização Decorar Decorar Adenergy Abandono Miser Abandono Miseria A pensar Miseria Miséria Caridade Caridade Sugerir Sugerir Fundação Fundação Racional 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 Passar 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 Atrito 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 Emancipar 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 Conectar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Imitar 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 Empreender 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 evitar 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 extensão 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 racional racional passar passar atrito atrito emancipar emancipar cunetar 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 imitar 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 empreender empreender evitar 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 extensão 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 perfurar 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 liberar 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 i impumpir IMPLEMENTO 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 A FIGURA A FIGURA A FIGURA A FIGURA PERÍODO 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 RELEMBRAR 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 REMÉDIO 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 FUNDO 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 Aparente Antecessor 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 Perfurar Perfurar Deliberar Deliberar Implemento Implemento A figura A figura Período Período Relembrar Relembrar Remédio Remédio Fundo Fundo Aparente 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 Antecessor Antecessor Especial 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 Continuar Provar 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 Potencial 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 Ferida 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 Silencioso 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 Preservar 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 Atingir 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 Obscurecer 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 Bilhete 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 Especial Especial Continuar Continuar Provar Provar Potencial Potencial Ferida Ferida Silencioso 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 Preservar 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 Atingir Atingir Obscurecer 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 Bilhete 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 Exportar Exportar Justificar TENDER E FINALMENTE A MEDIDA A MEDIDA BIOGUM 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 ELVO 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 QUESTÃO 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 ESTABUCER 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 EXPORTAR EXPORTAR JUSTIFICAR 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 TENDER 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 E FINALMENTE E FINALMENTE E FINALMENTE A MEDIDA A MEDIDA BIOGUM BIÓGUM BIÓGUM ELVO 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 QUESTÃO 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 ESTABUCER 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 PALHA 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 COLAMBURAR 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 APARELHO Aperanj Aperanj Obrigação 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 Acusar 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 Suportar 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 Ocupar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Esporão 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 Palha Palha Colaborar 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 Aperanj 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 Apagar 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 Obrigação 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 Acusar 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 OCUPAR O SUFICIENTE O SUFICIENTE ESPORÃO ESPORÃO EXAGERAR EXAGERAR VOLGA 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 CARREIRA 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 ERRO 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 ACIMA 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 INSTAL INFINITE 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 INSPICIONAR INSPICIONAR Inspecionar Inspecionar Contraditória 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 Existe 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 Hábito 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 Exagerar Exagerar Voga Voga Carreira Carreira Erro Erro Acima 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 Infinito 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 Inspecionar 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 Contraditória Contraditória Existe 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 Hábito 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 Inimigo 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 Diligente 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 Aceitar 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 Essencial Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Terapia 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 Proporção 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 Rapidez 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 Pioneiro 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 Compactares 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 Inimigo Inimigo Diligente 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 Aceitar 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 Essencial Essencial Passo largo 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 Rapidez Pioneiro Pioneiro Compactar Compactar Gastar 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 Já 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 Zelo 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 Empregar 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 Decreto 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 Traidor 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 Ampliar 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 Prado 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 Reduzir 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 Educação 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 Gastar Gastar Já Já Zelo Zelo Empregar Empregar Decreto Decreto Traidor Traidor Ampliar Ampliar Prado Prado Reduzir Reduzir Educação Educação Indústria 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 Chaminé Nu 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 Criatura 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 Construir 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 Contágio 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 Espetáculo 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 Beira 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 Organização 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 Constante 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 Indústria Indústria Chaminé Chaminé Nu Nu Criatura Criatura Construir Construir Contágio Contágio Espetáculo Espetáculo Beira Beira Organização Organização Constante Constante Mente 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 Meia Noite Meia Noite Meia Noite Meia Noite Graduado 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 Proposição 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 Prémio Premium Tenir 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 Venho 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 Diário 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 Ética 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 Especialista 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 Mente Mente Meia-noite Meia-noite Graduado Graduado Proposição Proposição Prémio Tenir Tenir Banho Banho Diário Diário Ética Ética Especialista Especialista Gramática 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 Génio 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 Incrível 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 Vestígio 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 Considerar Mubília 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 Biologia 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 Resgatar 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 Antiguidade 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 Produzir 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 Gramática Gramática Gênio Incrível Incrível Vestígio Vestígio Considerar Considerar Mobília Biologia 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 Resgatar Resgatar Antiguidade 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 Produzir Produzir Sensato 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 Acalentar 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 Comportamento 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 Variar 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 Higiene 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 Astronauta 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 Externo 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 Declarar 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 Perplexo 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 Sensato Sensato Acalentar 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 Pausinho Pausinho Comportamento 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 Variar 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 Higiene 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 Astronauta 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 Externo 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 Declarar 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 Perplexo 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 Fornecer 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 Alternativa 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 A NÃO SER QUI DISSOLUTO DISSOLUTO DIAMETRO 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 ANGÚSTIA 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 TEMPRANÇA 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 ADMITEM 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 ATITUDE 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 Atlético 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 Fornecer Fornecer Alternativa Alternativa A não ser que A não ser que Dissoluto Dissoluto Diâmetro Diâmetro Angústia Angústia Temperança Temperança Admitem Admitem Atitude Atitude Atlético Atlético Genuíno 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 Jurar 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 Receita 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 Grama 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 Suspeito 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 Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Localização 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 Movimento 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 Atrás 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 Possível 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 Genuíno Genuíno Jurar Jurar Receita Receita Grama Suspeito Suspeito Método Método Localização Localização Movimento Movimento Atrás Atrás Possível 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 Solução 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 Distante 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Espaço 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 Garagem 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 Pessoal 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 Absorver 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 Público 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 PUSTERGÁS ÉPOCA 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 Solução Solução Distante Distante Faz de conta Faz de conta Espaço Espaço Garagem Garagem Pessoal Pessoal Absorver Absorver Público Público Postergar Postergar Época Época Investigar 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 amizade 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 sobrevivência 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 frágil 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 resistir 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 meios de subsistência 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 Relance Relance Discípulo 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 Prolongar 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 Adotar 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 Investigar Investigar Amizade Amizade Sobrevivência Sobrevivência Frágil Frágil Resistir Resistir Mães de subsistência Mães de subsistência Relance 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 Discípulo 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 Prolongar 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 Adotar 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 Lazer 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Maré 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 Direto 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 Temperatura 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 Arado 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 Revisão 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 Concessão 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 Limitar 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 Especular 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 Maré 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 Direto 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 Temperatura 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 Arado 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 Revisão 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 Concessão 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 Qualificar 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 Gerir 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Mexer 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 Habilitar 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 Praga 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 Temporário 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 Grau 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 Voar 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 Crepúsculo 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 Qualificar 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 Gerir Gerir Ser bom para Ser bom para Mexer 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 Temporário Grau Grau Voar Voar Crepúsculo Crepúsculo Dinheiro 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 Tormento 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 Produção Amordagem 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 Absolutivo 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 Neste Dividir Extinto 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 Função 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 Resivente 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 Quase 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 Dinheiro Dinheiro Tormento Tormento Produção Produção Abordagem Abordagem Futuro Futuro Dividir Dividir Extinto Extinto Função 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 Resivente 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 Quase Quase Invadir 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 Comparecer 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 Orientação 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 Estutísticas 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 Instrução 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 Simetria 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 Botão 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 Envolver 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 Geladeira 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 Profecia 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 Invadir Invadir Comparecer Comparecer Orientação Orientação Estatística Estatísticas Instrução Instrução Simetria 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 Botão Botão Envolver Envolver Geladeira Geladeira Profecia 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 Minucioso 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 LACUNA PASTO 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 ESTILO 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 RESPIRAR 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 PRUSTIMENTO 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 TORTURA 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Arrepender 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 Providência 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 Minucioso Minucioso Lacuna Lacuna Pasto Pasto Estilo Estilo Respirar Respirar Procedimento Procedimento Tortura Tortura Com um ouro Com um ouro Arrepender Arrepender Providência Providência Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Separado 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 Psicologia 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 Ambigo 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 Ocasião 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 Meditar 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 Expressão 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 Outro Expressão 例えば Ex waren Ex Wils Exares Receber Receber Reembolso 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 Passear 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 Bem feitor Bem feitor Separado Separado Psicologia Psicologia Ambíguo Ambíguo Ocasião Ocasião Meditar Meditar Expressão Expressão Receber Receber Reembolso 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 Passear Passear Alimentação 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 Elogio 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 Queimar 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 Escolher 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 Semelhante 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 Congresso 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 Guarda 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 Realizar 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 Criativo 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 Desgraça 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 Alimentação Alimentação Elogio 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 Queimar 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 Escolher 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 Desgraça 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 Realizar Criativo Criativo Desgraça Desgraça Lidar 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 Depender 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 Desprezar 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 Tato 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 Analogia 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 Montente Montente montante montante panela 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 exigem 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 propor 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 ridículo 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 lidar depender depender desprezar desprezar tato tato analogia analogia montante 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 panela 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 exigem exigem propor 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 ridículo ridículo a felicidade a felicidade a felicidade a felicidade a felicidade imigrante 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 propósito 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 sólido 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 ignorar 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 câncer 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 Persuadir Alegria Responsável Peno Pano Pano Felicidade Felicidade Imigrante Imigrante Propósito Propósito Solido Solido Ignorar Ignorar Câncer Câncer Persuadir Persuadir Alegria 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 Responsável Responsável Pano Pano Consalho 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 Anterior 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 Recibo 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 Eloquência 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 Comércio 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 Habitar 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 Risco 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 Bussola 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 Mês 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 Despesas 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 Conselho Conselho Anterior Anterior Recibo Recibo Eloquência Eloquência Comércio Comércio Habitar Habitar Risco Risco Bússola Bússola Mês Mês Despesas Despesas Maravilha 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 vencimento partem 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 descanse 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 coordenar 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 associado 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 pergane 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 irás 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 nem 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 irás 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 Vencimento Partem Partem Descanse Descanse Coordenar Coordenar Associado Associado Pregar Pregar Eres Eres Nem Nem Contável Contável Dignidade 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 Prefácio 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 Horrível 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 Excelente 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 Alterar 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 Calças 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 Desveneça 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 Irritar 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 Bem-estar Dignidade Prefácio Horrível Excelente Alterar Alterar Calças Calças Desveneça Desveneça Irritar Irritar Ocupação Ocupação Bem-estar Bem-estar Majestade 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 Direção 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 Garantir 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 Sensível 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 Obstáculo 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 Padrão 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 Temperamento 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 Eutricidade 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 Electricidade Retorta 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 Majestade Majestade Direção Direção Ilegalmente Ilegalmente Garantir Garantir Sensível Sensível Obstáculo Obstáculo Padrão Padrão Temperamento Temperamento Electricidade Electricidade Retorta Retorta Transformares 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 Teimoso 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 Malícia 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 Sofá 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 Solene 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 Estima 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 Conspiração 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 Empresa 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Transformar Transformar Teimoso Malícia Malícia Sofá Sofá Solene Solene Estima 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 Permanecer 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 Conspiração Conspiração Empresa 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 Ao longo Ao longo Ao longo Discutir 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 Solitário 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 Preciso. 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 Interação. 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 Oposto. 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 Partida. 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 Sincere. 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 Refletir. 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 Pessimista. 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 Franco. 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 Discutir. Discutir. Solitário. Solitário. Preciso. 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 Interação. Interação. Oposto. Oposto. Partida. Partida. Sincer. Sincer. Refletir. Refletir. Pessimista. Pessimista. Franco. Franco. DIMINUIR. 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 COMPETIR. 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 PECULIARIDADE. 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 Imenso Citar 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 Principio 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 % % % % % Tímido 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 Representar 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 Sútil 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 Diminuir Diminuir Competir Competir Peculiaridade Peculiaridade Imenso Imenso Citar Citar Princípio Princípio Porcento Porcento Tímido Tímido Representar 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 Sútil 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 Escape 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 Tirania 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 Acusação 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 Formidável 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 Uso Acontecer 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 Apetite 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 Aryan 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Sufrágio 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 Escapo Escapo Tirania Tirania Acusação Acusação Formidável Formidável Uso 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 Acontecer 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 Apetite Apetite Área 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Sufrágio Sufrágio Adequado 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 Em dobro Em dobro Escumir 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 Saúde 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 Afirmação 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 Começar 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 Primitivo 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 Priança 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Adequado Adequado Desistir Desistir Em dobro Em dobro Secuir Secuir Saúde Saúde Afirmação Afirmação Começar 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 Primitivo Primitivo Priança Priança Ao controle Ao controle Excesso 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 Coincitivo A reconhecer A reconhecer Reconhecer Perseguir 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 Planeta 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 Incômodo 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Ruína 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 Friets 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 Referir Conceder 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 Nebuloso 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 Excesso 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 A reconhecer. A reconhecer. Perseguir. Perseguir. Planeta. Planeta. Incómodo. Incómodo. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Ruína. Ruína. Referir. Referir. Conceder. Conceder. Nubuloso. Nubuloso. Veículo. 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 Conduta. 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 Paixão. Paixão. Paixão Paixão Astronomia 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 Impressionante 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 Oportunidade 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 Frase 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 Identificar 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 Carimbo 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 Censura 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 Veículo 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 Conduta 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 Paixão Paixão Astronomia 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 Impressionante Impressionante Oportunidade 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 Frase Identificar Carimbo Censura Dispensar 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 Esquisito 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 Perfissão 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 Voto 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 Do que Do que Do que Do que Juramento 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 Oron 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 Resmungan Resmungan Resmungar 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 Selvagem 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 Dobrar 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 Dispensar Dispensar Esquisito Esquisito Perfeição Perfeição Voto Voto Do que? Do que? Juramento Juramento Horror Horror Resmungar Resmungar Selvagem Selvagem Dobrar Dobrar Paciência 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 Suplicar 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 Extrair 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 Crédito 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 Conferência 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 Irresistível 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 Vizinhança Entrada 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 Trazer 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 Maduro 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 Paciência Paciência Suplicar Suplicar Extrair Extrair Crédito Crédito Conferência Conferência Irresistível 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 Vizinhança Vizinhança Entrada Entrada Trazer 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 Maduro 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 Evidência 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 Criminos 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 Opinião Criminos 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 Berigo Treinador 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 Choque 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 Capaz 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 Planar 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 Tosse 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 Oficial 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 Criminoso Criminoso Opinião 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 Perigo Perigo Treinador Tal dentist Desenio Treinador Especuado adows Loba Hospicio Especuado Co Whether Especuada Namor Planar Tosse Tosse Oficial Oficial Proporcionar 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 Tédio 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 Decidir 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 São 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 Transporte 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 Insulto 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 Entusiasmo 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 Segurança 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 Modesto 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 Estante 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 Proporcionar Proporcionar Tédio Tédio Decidir Decidir São São Transporte 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 Insulto Insulto Entusiasmo 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 Segurança 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 Modesto 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 Estante 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 Sumnino 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 Teatro 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 Transferir 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 Convite 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 Padronizar 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 Surpreender 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 às vezes moderado 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 concentrado 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 conciso 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 feminino feminino teatro teatro transferir transferir convite 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 padronizar padronizar surpreender 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 concentrado 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 conciso 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 merecer 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 TAREFA TRAVALHO 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 INSISTIR 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 PAR 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 INCENTIVAR 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 FLUXO 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 SINTIVAR DOR CONCILIAR 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 Silêncio. Merecer. Merecer. Tarefa. Tarefa. Trabalho. Trabalho. Insistir. Insistir. Par. Par. Incentivar. Incentivar. Fluxo. Fluxo. Dor. Dor. Conciliar. Conciliar. Silêncio. Silêncio. Conhecer. 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 Substância 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 Orácul 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 Oráculo Estatura 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 Acordado 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 Inteira 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 Posteridade 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 Personalidade 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 Espero 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 Conhecer Conhecer Tepinha 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 Substância Substância Oráculo 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 Estatura 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 Acordado 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 Inteira Inteira Posteridade Posteridade Personalidade Personalidade Espero Oferta 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 Canal 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 Cimeira 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 Religioso 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 Pressa 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 Decair 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 Operar 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 Pausa 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 Substituto 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 Obedecer Oferta Oferta Canal Canal Cimeira Cimeira Religioso Religioso Pressa Pressa Decair Decair Operar Pausa Pausa Substituto Substituto Obedecer Obedecer Antipatia 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 Resolver 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 Mútuo 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 Produtos 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 SPÉCIME REFORMA 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 ENCONTRO 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 LEGISLAÇÃO 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 MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME CONVERTER 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 ANTIPATIA ANTIPATIA RESOLVER 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 MUTU MUTU PRODUTOS 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 ESPÉCIME 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 REFORMA REFORMA ENCONTRO 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 LEGISLAÇÃO 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 MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME CONVERTER 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 CONVERTER